Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World E vamos tentar matar aí o Arki Valhazak Esse bicho aí que tá dando dor de cabeça pra muita gente Chapelão, principalmente no multiplayer, né? Porque a chance de matar um dos seus colegas que tá jogando com você é muito grande Mesmo jogando no solo, ele não é nada fácil Já estamos aqui, acabei falando demais Esqueci de buffar meu personagem Deixa eu usar logo o manto E bora que esse bicho é bravo, gente Bater muito nele Tô com a fiação branca pra dar aquela forcinha Esse miasma dele tira muito Vamos lá Opa Sai, 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 sai Essa fumaça é muito chata 1, 2, 3 Bateu, voltou O escudo da lança segura muito bem Ó Pum Agora eu tô de manto, né? O manto já dá aquela aliviada Mas o escudo da lança segura bem os ataques dele Eu tentei fazer uma build mais segura Onde eu tenho uma chance maior de sobreviver Já que o dano que ele tira é bem alto E eu posso estar constantemente atacando Quase sempre, né? Apesar dele se movimentar bastante Dá pra ir se reposicionando Eu acompanho um pouco Correndo com aquela corrida da lança Deixa eu me afastar aqui Usar o manto da vitalidade pra segurar mais um pouco Montei Show de bola Vamos pra cabeça dele Ficar ligado ali Sempre que aparecer a opção De me segurar Pra não perder muita estamina Até agora estamos indo bem Ele até que não mexe muito não Acho que ele é um dos Elder Dragon Que menos se mexe Quando você tá lutando contra ele Olha lá Praticamente Não me atacou Aqui vale a pena Eu vou lutar a minha pedra de amolar Porque Eu tenho polimento protetor Então vai me dar um bom tempo aí Com a minha afiação da arma branca Perigo Nossa Você não pode ficar longe Dele por muito tempo Se você ficar longe dele Ele usa aquele Aquele golpe de vento Que é um dos golpes mais perigosos dele Esse aí, ó Esse cuspe Esse sopro dele Se você ficar um pouquinho longe dele Ele usa isso várias vezes seguidas E aí é morte na certa Se pegar Consegui fazer A defesa da fumaça Na hora certa Esse golpe aqui é bom Que você ganha uma certa distância E vai acompanhando o movimento do monstro Até agora A defesa tá indo bem E vocês veem que a minha regeneração Tá funcionando bem também Ó Ficou longe É perigoso Já vim correndo Opa Show de bola Estamos tirando um dano bom nele Até agora praticamente nem usei porção Jogando bem Espero que a gente continue assim Vamos batendo Eu achei que ele ia dar aquele ataque de fumaça E ia me fazer Pra longe Mas até aqui não foi não Vou Opa Vamos aproveitar essa brecha Ixi A fumaça pegou em mim Aproveitar essa brecha Pra poder Afiar a espada de novo Mas agora Eu vou usar um pouco mais de Grão duro e grão de força Ó Vou aproveitar essa brecha Que ele tá cuspindo ali Pra voltar o meu polimento da arma Beleza Agora vamos Bora de novo A lance Nossa um carro buzinando aqui Enquanto eu tô jogando Droga Vacilei Eu achei que Não ia dar nada Opa Agora Agora vocês estão entendendo Por que que a lança Tem a melhor defesa do jogo Né galera Extremamente defensiva Se você usar O time correto Dificilmente você vai tomar dano Se você souber usar o contra-ataque Certinho Opa Tem que tomar cuidado Pra não abusar demais No ataque Igual eu fiz Vem Vamos usar logo aqui O manto temporal Que eu tô com perícia De ferramentas Ele tá voltando rápido A gente vai precisar dele Na última fase Que é a fase mais tensa Sai daqui Mano Eu vou simplesmente Ignorar Esse Odogaron E continuar atacando Um monte de coisa acontecendo Enquanto eu tô gravando Mas Vida que segue Volta 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 Não fica Não pega distância Nesse bicho não Que é perigoso Aproveitar o manto Bater o máximo possível Tá acabando já O efeito do manto Sai de perto Um pouco Que essa fumaça aqui Isso aqui também É uma pegadinha Vamos aproveitar Esse tempo aí Puta merda Esses bichos são chatos Mano Morri Nossa Sorte que eu peguei Uma distância boa Se não era pra eu ter morrido Eu cometi um erro ali Em ficar Tão distante Pra poder Arrumar Minha Afiação Vamos lá Vamos batendo Batirou um pouco de vida Perigo Repõe a vida Refeição grátis Tá vendo Essa build ficou muito boa Muito boa Praticamente não gasto Vamos batendo Espero que volte logo Meu manto da vitalidade Pra eu ficar um pouco mais seguro Segurando Beleza Vamos batendo Sai de perto Conseguimos fugir da fumaça Ah Ainda pegou O certo era ter fugido ali Se eu dou Guaron Enchendo o saco Aí Mano Montei 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 no bicho Opa O que aconteceu Vamos batendo Estamos indo bem Muito bem Quase nenhum dano Jogando totalmente safe Vamos usar aqui Polimento Grão de força Grão duro Vamos pra essa próxima fase aqui Que é bem tensa também Já vamos correndo Pra cima dele Não sei se vai dar pra montar não Ó Ele já começou A conseguir mano Já vamos pra cabeça dele Show de bola Opa Dei mole ali Ó O manto da vitalidade voltou Isso é bom Isso é bom Cai logo bicho Na cabeça Show Vão batendo Estamos com polimento Protetor ativo Vamos usar o manto da vitalidade Sai de perto Ó Essa fumaça aí É perigosa Vamos batendo Escudo Reposicionando Estamos indo muito bem Galera Muito bem Sai de perto Ele vai jogar aquela fumaça Aí deu o tempo certinho De voltar Beleza Estamos batendo O tempo inteiro E defendendo Na hora certa Muito eficiente Essa build Essa build Tá muito boa Muito boa Show Opa Vamos Na cara dele Beleza Volta Volta lançar Que perigoso Mano As vezes tem que tomar um cuidado Porque Você pode perder o controle Ali Bora Tô precisando afiar A arma Mas ele não vai me dar tempo Agora Vou ter que esperar ele Pra última área Pra poder afiar ela Por enquanto Vai com dano azul mesmo Sai de perto Sai de perto Eu vou guardar o manto temporal Pra parte final Que é a mais difícil Sai de perto Ele já foi? Será? Não É Acho que ele foi Bom Não Ainda não foi Pra parte final Tá Já Tá jogando aquele poder Ali Conseguiu o polimento protetor Bom Vamos voltar um pouquinho A estamina Eu acho que eu tenho Tem um Tem um bife bem passado Aqui Vou comer ele Porque a estamina Tá um pouco Fraca E ela é essencial Pra gente Defender Usar o escudo E ter boa estamina Vamos lá Estamos quase lá Segurou Defendeu? Estamos embaixo dele aqui Causando prejuízo Beleza Tempo inteiro atacando Opa Cuidado Cuidado Putz grila Mano Um erro Que você comete É fatal Um errinho Que você comete É fatal Ia dar tempo Em Ia dar tempo Infelizmente A gente cometeu Um errinho Bobo Ali no final Tava perfeito Mas vamos lá Paciência Vou aproveitar Que eu tô aqui Pra não perder a viagem Já Volto os itens E a gente Segue Pra parte final dele Tô preservando Meu manto temporal Pra última fase Apesar de que eu acho Que dá Pra ele voltar A tempo Mas Eu não vou arriscar Vou guardar Deixa eu usar O pifo bem passado Aqui Grão duro Grão de força E O que mais? Não Usei o manto temporal Mano Não acredito Que eu fiz isso Não era pra ter Feito isso Mano Agora já era Agora vai ser Muito tenso O final O final Vai ser Extremamente Tenso Caiu Vai Batendo Ah Droga Droga Usei pro lado errado Agora vai ficar Muito tenso Esse final Aqui Sem manto temporal Ele é complicadíssimo A gente Espero que volte Pelo menos O manto da vitalidade Muito triste Eu ter usado Ali Antes Olha o ácido Comendo tudo Muito tenso Isso aqui Essa parte Para sua vida Embora você nem perceber É daqui Para ali Vamos Usar Tudo que a gente tem Direito Vou tentar Segurar Cadê as bombas Mega Mega bomba Tá aqui Bate Vamos ver se ele vem pra cá Vou ter que usar Vou ter que usar o manto da vitalidade Para não correr o risco dele Soltar aquele poder aqui Beleza Vamos lá Bate Bate Dá um tempinho Volta Beleza Segurou Segura Ó Nossa vida Tá em perigo Vai cuspir Não Essa fumaça É bem danosa Nossa Olha como é perigosa Essa parte final Galera Muito perigoso Isso porque eu usei Defesa Já Vamos batendo Aproveitar Que ele ficou congelado Ali Vamos batendo Vamos que que vamos Vamos que vamos Morre bicho Usar bastante Defesa máxima Aqui agora Aê galera Conseguimos Uou Muito bom Só cometemos um ligeiro erro Poderia ter sido evitado Mas acho que foi uma partida muito boa Bem defensiva Utilizamos muito bem a arma Quase que não precisamos Nos curamos o necessário o suficiente Vai Aê Corre 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 Deixa eu cargar os itens aqui E com isso eu completei A armadura Gama Do Valhazak Vai ter a análise dela Aí no canal Fiquem ligados Se você não assistiu Assista a análise Da armadura Do Gama Do Valhazak Deixa eu tentar mostrar Os equipamentos aqui Rapidão Acho que não vai dar Para mostrar tudo Mas essa aí é a build Que eu utilizei Muito defensiva E muito funcional Beleza Então é isso Não esquece de dar aquela Voadora de dois pés No like Ajuda demais o canal Deixa aí nos comentários O que você achou Dessa batalha Se você gostou Dessa build O tempo foi razoável 22 minutos e 30 Acho que foi um tempo bom A gente lutou bem E é isso galera Vou ficando por aqui Um forte abraço Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu e fui!